Mais um dia Que eu empurrei Com a garganta A inência que me leva a imitar Meu cachorro me acorda Me lembro da noite passada Já não me lembro da noite passada Mais uma madrugada em claro Meus remédios me deixam dopado Mais uma madrugada em claro Meus remédios me deixam Já não me lembro da noite passada Já não me lembro da noite passada